Com vocês, administrador Antônio Luiz Guedes Ventura. Vem pra cá. Uma ótima palestra. Muito obrigado, muito obrigado. E aí, pessoal, tudo bom? Eu tô achando lindo isso aqui. Lindo. Parabéns pelo evento, todos vocês. A organização tá ótima. Vocês não sabem como vocês são lindos. Vocês são lindos demais. Mas eu dou palestra há muito tempo já, né? E há muito tempo atrás, quando eu comecei, é normal a gente passar por dificuldade e fazer palestra, às vezes, pra cinco, dez pessoas. Eu fiz palestra pra uma pessoa uma vez. Uma pessoa. Você vê que situação. Eu cheguei lá no palco e não sabia se eu fazia palestra ou não. Uma pessoa me olhando. É difícil porque a responsabilidade muda, né? A plateia tem mais responsabilidade que o palestrante. Quando tem uma pessoa só. O cara não pode nem olhar pro celular, que senão a palestra para. Não pode nem ir pro banheiro, senão acaba a palestra. Só tem ele lá. Aí eu não sabia se eu fazia palestra ou não. Aí eu falei, vou fazer a palestra. Vamos lá fazer. Deixa eu ver se eu consigo pular. Tá, eu falei, vou fazer a palestra. Aí comecei a fazer a palestra e tal, o cara prestando atenção. Aí terminou a palestra e eu falei, ó, obrigado por ter ficado até o fim, mas infelizmente vou ter que ir embora. Cara, você não pode ir embora, não. Eu falei, por que não? É porque eu sou o próximo palestrante do evento. Putz, velho. É complicado. Mas é normal a gente passar por esse tipo de dificuldade no começo? Pouca gente e tal. Então eu tô achando tudo muito lindo aqui. Olha só, tanta gente. Pô, obrigado por estarem aqui, gente. Sério mesmo. Tô muito feliz. Mas eu passei por outras dificuldades no começo da minha carreira também. Quando a gente tá começando, tava na faculdade, tinha acabado de sair da faculdade, eu tentei montar meu negócio. E não tinha quase ninguém que me atendia. Eu tentava ligar pra um, marcar reunião com outro, no meu negócio, não conseguia.